E aí, família! Beleza? Aqui quem fala sou eu mesmo, Papai Noel. Ho, ho, ho. Hoje, família, estamos aqui para testar TikToks do Minecraft. E eu sei que você deve estar se perguntando. Como é que a gente vai fazer isso? Eu também não sei, a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então, ó, seguinte, pra começar, velho, pra começar, olha pra cá, olha nos meus olhos. Olha nesses olhos aqui, cara. Tá bonito meus olhos, né? Não? Tá, tá bom. É, tá bom. Eu vou chegar, eu ia falando de você começar. Se inscreve no canal, deixa o gostei. Se chegar a 50 mil likes, eu trago o segundo vídeo, é isso. Eu vou parar de rolar, like, like, like. Expose esse like! E bora começar este vídeo. Ai, que geninho gostoso. Uou! E aí, família? Começamos aqui no nosso mapa. Lembrando que a gente vai testar TikToks na vida real, né? E, 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 é, é, quem que é você? Prazer, baixa memória. Que? Prazer, baixa memória? Quem que é você, moço? Quem é você? Nossa, meu Deus do céu. Pera aí, eu tô me vendo, só que eu tô me vendo antigo. Porque eu tô com uma nova skin, agora tem outro cara aqui. Família, seguinte, eu estou com o Bruno hoje, por causa que a gente vai testar Júnior. Júnior. Testar juntos. Vamos testar então, Bruno. Ó, 3, 2, 1... E chama! Uou! Caraca! Lendo do aplicativo. Caraca, o Bruno que vê esse mapa aqui que tá mó bonitão, cara. Ó, ó, ó. Olha aqui que já tá escrito aqui no nosso mundo. Propaganda. Ah, não. Faz a propaganda aí, Bruno. Se você tem TikTok, entra lá e digita baixa memória pra conferir todos os TikToks. É, família, então o Bruno já falou, tá falado. Se o Bruno falou, tá falado. Não sou eu, não. Então é isso, família. Como vocês viram, o Bruno já comentou aí. É só me seguir no TikTok aqui, arroba baixa memória. Tá aparecendo na tela alguns TikToks meus. Vai lá, segue, por favor. Bora tentar chegar a 500 mil maninhos acompanhando o TikTok, por favor. Por favor. Por favor! Então, vamos começar aqui, ó. Estamos aqui no nosso mundo. Temos 6 coisas que queremos testar, né? Sendo elas decorações, sendo elas portais. Mas, cara, tem muita coisa legal. E quem vai explicar pra gente é o Bruno, né, Bruno? Porque é você que manja do TikTok. Qual que é essa daqui? Qual que é essa primeira, Bruno? Ó, essa daqui é uma lareira. Ah, ó. Já tô pegando tudo que vai precisar. Peguei aqui, ó. Então, como é que faz essa lareira aqui? O Bruno é que manja mais. Que eu tô só, só tô de... Eu tô igual a galera do vídeo. Só assistindo. Tá, tu vai fazer, né? Eu vou te mostrando o lugar. Ó, bota a netherrack aqui. Olha, pronto. Ai, caraca, eu botei errado. Perdão. Aqui. Daí tu bota os quartos em volta. Peraí, deixa eu entrar no game mod zero. Game mod. Pronto, aqui, ó. Já deixei no game mod zero pra poder ser mais rápido. Mas pode falar. Ah, daí agora tu bota os quartos em volta. Eu só tenho um. E choveu. Família, eu tô vendo aqui. Eu acho que eu não vou ser muito bom fazendo... Essas coisas do TikTok. Então, Bruno, esse é o seu trabalho. Por isso que você tá de baixa memória. Vai aprender. Eu vou só ficar voando aqui, ó. Todo mundo junto. Ó, vai ser uma lareira. Daí aqui. A gente puxa. Ó. Ei. Aqui a gente bota o fogo. Nossa, vai ficar bonito, hein, gente. Ó. Aqui. Vitro. Puxa aqui. Caraca, o bagulho tá moderno. Essa daqui é a lareira? É, daí tu pode ir puxando aqui. Nossa, não, não. Ei, papai. Olha a lareirinha que o querido Baixa Memória Barra Brunio fez aqui, hein, família. Cara, ficou bonita mesmo. Ó, pra vocês botarem na caixa de vocês. Ó, e tá quentinho aqui. Você tá sentindo que tá quentinho? Ah, agora que eu vi que o Bruno fez aqui uma janela pra te fazer uma casa. Sim, tá. Temático. Ai, que bonitinho, família. Pô, família, eu acho que eu tive uma ideia. O editor vai colocar uma nota de 1 a 10 do que que ele achou. Então, aparece na tela agora a nota do editor. E palmas. Boa! Aí, ó, pronto. Fizemos o nosso primeiro TikTok aqui. Ficou bem legal. O editor botou a nota aí dele. Vocês podem botar as notas nos comentários também pra gente ver se cada coisa ficar legal, né? Cada testada. Não sei como é que pode ser o nome de cada coisa. Cada TikTok ficou legal. Cada dica. Cada dica, boa, boa. Então, família, botem aí nos comentários e vamos pra segunda aqui. O que é esse daqui? É um portal do Nether. Agora que a gente saiu ali da decoração, a gente vai vir pra uma coisa mais automatizada. Entendi, a gente vai pro negócio automatizado. Beleza. Tô vendo um portal. Beleza. O que que a gente vai ter nesse portal? Um portal. Vamos automatizar ele. Tá bom. Como é que eu automatizo o negócio aqui? Ó, vem pra... Primeiro, a gente vai botar a alavanca aqui, ó. Aham, bonitinho. Obrigado, baixa memória. A gente vai montando aqui. Ó, ah! Então, vamos lá. Uma, 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 uma torneira, eu ia falar. É, esqueci o nome do item. Uma, uma... Qual que é o nome desse item? Alavanca. Uma alavanca, perdão. Obrigado, torneira. Então, uma alavanca vai tá aqui. Aí a gente vai colocar redstone. Isso. Vai colocar aqui também uma tocha, né? Bloco. Uma tocha de redstone. Daí aqui, areia em cima. Legal. Puxa mais pedra. Caraca, o negócio é um sistema mesmo. Mas é bem simples. Bota elas nos cantos. E depois, o repitador aqui. O repitador. Legal, beleza. Ó, liga ele mais uma vez. E aí agora a gente vai ligar. Não, agora a gente tem que botar aqui, ó. Ah. Depois a gente tapar aqui pra ficar mais bonitinho. Olha, que bonito, velho. Primeiro a gente bota o flint. Cara, vivendo e aprendendo. O balde de água, tá? Ah, entendi. Agora faça as honras. Família, ó, ó. Eu vou apertar, hein? Eu vou apertar. Se não der certo, Bruno, você tá demitido. Família, então, ó. Vou apertar isso. Já se inscreveu no canal? Deixa o gostei? Já. Ah, vai, fala, fala, maninho. Já deixou, já. Beleza. Três, dois, um. Xabau! Que da hora. Mano, que da hora, Família Craft. Olha. Nossa, isso daqui é muito louco. Não, não. Editor, agora vai aparecer na tela a nota do editor. Editor, nota. Aê! É muito bom, hein? Editor, foi firmeza nesse daqui. Parabéns aí. Obrigado, editor. Tá, vamos agora ao terceiro. Qual que é o terceiro? É esse daqui? É mais uma decoração. Tá bom. Então, ó. Então, o primeiro foi decoração. O segundo foi, sei lá, uma tecnologia, né? Não sei como posso falar isso. Uma automação. Uma automação boa. E o terceiro agora vai ser mais uma decoração. Beleza. Isso. Vai ser, como é que eu vou falar? Já foi no museu? Já fui uma vez de dinossauro. Tá, daí tem um negócio lá que fica, sei lá, um fóssil dentro de um negócio de vidro, né? É, verdade. Esse era o dinossauro que eu vi. Dinossauro. Você vai fazer um fóssil aqui? Não acredito. Não, mas vai ser com uma Creeper Head. Eu duvido. Eu duvido. Não, não. Faz aí. Ai, meu Deus. Tá, então você botou a Lé. Beleza. Bota aqui o Armor Stand. Entendi. Legal. Ó, tu quer de Creeper ou de zumbi? De Creeper, que é mais bonitinha. Porque aí o Creeper é do mal, a gente já deixa ele aí. Puxa um bloco aqui só pra fazer em cima. E aqui tu vai montar, tipo, o lugar que ele vai ficar, ó. Vou botar um vidrozinho e um negócio em cima. Olha lá. Agora a gente vai puxar um pistão. Olha a inteligência do Bruno. E aí pra jogar ele pra baixo a gente bota a Headstone. Pronto. Mas precisa descer mais? Sim, mais uma vez. Olha que inteligente, Bruno. Olha que legal! Não. Que da hora. Não, esse daqui é legal. Cara, e você pode fazer isso com quais? Você pode fazer com os outros também? As outras cabeças? Ó, vamos fazer com outro. É sério, tá difícil. Vocês vão ter que ficar escolhendo os comentários, hein, ó. O meu preferido até agora é o Portal. Mas esse daqui ficou muito maneiro também. Ai, meu Deus. Eu não sei qual vai ser meu preferido. Ai. Olha, olha. Agora vai fazer com a cabeça do... A cabeça é meio grande. Família, enquanto o Bruno tá terminando ali, se caso você quiser acompanhar todos esses TikToks e aprender detalhe por detalhe, vá lá no meu TikTok, e eu vou botar todas as decorações e todas as ideias lá. Então vocês podem conhecer por detalhe por detalhe, tá? Ó, olha. Nossa! Ó, só que aqui eu vou testar uma coisa ao vivo. Posso? Pode tentar ao vivo. Ó. Nossa, que legal. Porque como tá a cabeça saindo pra fora, vamos tentar adaptar ela pra um negócio maior. Cara, ficou legal, hein, Família Craft? Caraca. Ó, então agora vai aparecer na tela a nota do editor. Ó, o editor fez uma nota... Eu acho que ele foi do bem agora. Eu acho que ele quis dar uma nota legal aí. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos pra quarta agora. A gente já mostrou as três. O que é essa quarta aqui, ô, 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 o Bruninho? Tu sabe que, ó, é um Enderman, tá? Aham. A gente vai botar ele aqui no meio e não tem como tu tacar flecha nele, né? Sério? Ele não, ó, não sabia? Não sabia. Eu também não sabia. Ó, eu vou deixar tu fazer essa, ó. Pega aqui. Tá, beleza. O que que eu faço, meu filho? Ah, eu tô nervoso, não sei. Tu vai tentar atirar nele. Tá bom, posso acertar? Pode. Xablau! Não dá, né? Não dá. Desapareceu falando nisso. Ó, tenta de novo. Tá bom, tenta. Xablau! Desapareceu, bicho! É, aqui eu vi no TikTok como fazer ele tomar dano por flecha. Ah! Xablau. Meio demoradinho. Ei, ei! Ele tem que primeiro pegar o bloco. Ó, pegou. Não atira nele ainda. Agora tu vai atirar aqui em cima, nesse bloco de cima. Eu acho que isso aqui ia ser muito impossível no Minecraft normal, mas tudo bem. Vamos tentar aqui. Então a gente tem que ficar tacando aqui em cima, é isso? Isso. Ó, isso tá bom já. Não! Ele fugiu! Xablau! Acho que agora já tá bom, ó. Se quiser já dá... Aí só quebrar o bloco? Só quebrar o bloco. Vai, vai. Pode quebrar. Vamos ver, vamos ver. Vai. 3, 2, 1... Xablau! Xablau! Ah! Tudo que tu precisa no Minecraft, tá? Tu vai conseguir botar aqui. Então eu vou fazer uma casa? Uma casa compacta. Peraí, eu vou fazer a menor casa do Minecraft? Isso aí. Nossa. Com tudo que tu precisa. Ai, meu Deus. Tá, tá. O que eu vou precisar? Não tem nada aqui. Não tem nada aí. Por quê? Porque tu vai ter que ir pegando, ó. Ah, entendi. Uma cama. Entendi. Já coloquei a cama aqui, ó. Bem gotozinho. O que mais tu precisa? Preciso de work band. Uou! Voltamos, Família Craft. Estamos aqui, olha, com a menor casa do mundo. Na verdade, eu não sei se nem é casa o nome disso daqui. É o menor quadradinho. Tem uma cama, tem baú. Nossa, tem muita coisa. Peraí. Tem cama, baú, tem aqui uma crafting table, uma fornalha, um aquário. Meu Deus do céu. Sério, Família, essa é a menor casa do Minecraft. Agora, a gente tem que transformar ela em minha casa, né? Ah, é pra fechar aqui. Vamos fechar. Gente, o Bruno tá com as melhores invenções do mundo. Ah, mas como é que eu entro dentro da minha casa? Calma, tem o truque. Peraí, deixa eu ver se funciona. Não, não é. Aí, ó. Deu, deu? Deu. Agora tu tá dentro da sua casa. Nossa. Caraca, Família, olha aqui a menor casa do Minecraft, velho. Olha isso. Mano, que legal. Você botou isso daqui pra eu poder descer, né? Se eu quiser descer e subir, ó. Sim. É, ó. Olha, família, que legal. Eu tô aqui deitadinho, conseguindo estar na minha casa. Sério, não, não. Eu posso falar. Eu acho que isso daqui é o meu favorito agora. Sério, ficou muito legal. Família, é sério. Ó, ó. Como ficou tão legal, acho que eu vou usar até em alguma série do canal. Eu vou usar essa casa aqui. Porque, sério, ficou muito legal. Então, editor, vai agora a nota do editor. Aê! Eu falei que o editor ia gostar, velho. Mas então, Bruno, vamos agora pra última coisa que a gente tem que mostrar aqui. A gente mostrou uma casa, mostrou um portal. Tudo foi muito legal. Mas vamos agora para o final. Família, lembrando, se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Deixa o gostei. Tem vídeo todos os dias. E vamos lá, vai. Pode mostrar, meninão? Essa dica aqui já saiu lá, né? Ah, é verdade. Essa dica já saiu lá no TikTok do Baixo de Humora. Então, não vou falar muito. Esse daqui, ó, eu já até sei o que que é. Um fogão, não é? Então, aqui na... Ó, dá pra você fazer uma casa inteira, ó. Tem fogueira, tem um negócio ali bonitinho. Legal. Quebra dois blocos. Tá bom. Quebrou. E pronto. Agora, a gente tem que fazer as bocas do fogão. Caralho! Mano, olha isso, família. Não, não, sério, sério. Esse daqui é lindo. Não, na moral, Família Craft, olha isso, cara. É um fogão, velho. Galera, isso daqui é um fogão, velho. Vocês estão entendendo isso aqui, cara? Não, esse é muito legal. Vai suplementando aqui bonitinho, ó. Não, e esse é uma decoração legal pra você fazer, porque realmente ficou muito perfeito. Olha legal as boquinhas aqui em cima. Cara, é sensacional. Sério, várias coisas muito legais pra vocês fazerem no seu mundo de Minecraft. Família, isso que é o mais legal. A gente mostrou vários hackzinhos aqui que vocês podem usar no mundo de vocês. E se vocês usarem, marca a gente lá no Instagram. Marca no YouTube também. Manda em qualquer lugar que a gente gostaria de ver vocês fazendo esse hackzinho, pessoal. Sério, muito legal. Família, eu vou deixar o episódio por aqui. Se você quiser que a gente continue com essa série de TikToks, testando TikToks, deixa o gostei aqui embaixo. Sério, vamos deixar muito gostês. E comente aqui embaixo o que a gente pode fazer também. Vai que você tem alguma ideia muito legal. A gente vai adorar receber a sua ideia. Deixa nos comentários, se inscreve no canal. E é isso. Fiquem com Deus. Jesus te ama. E um grande abraço. Eita, quebrei. Do baixo memória. Falou! Eita, quebrei. 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 Obrigado.